Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Ranking Coach. Meu nome é Cristiana Cruz, eu sou Brand Manager para os países de língua portuguesa, Portugal e Brasil. E a gente da Ranking Coach trabalha com SEO para a otimização do seu site, né? E o SEO é uma partezinha do marketing digital, então a gente está sempre procurando trazer novos profissionais para falar com vocês e hoje a gente tem a Ju Faria para falar do livro que ela escreveu que se chama Como Criar um Sistema de Marketing Digital para Desenvolveres o Teu Negócio. Oi Ju, muito bem-vinda, seja bem-vinda ao nosso canal da Ranking Coach. Oi Cristiana, obrigada pelo seu convite, estou muito feliz por estar aqui hoje, dar esta entrevista e ter-te conhecido também, não é mais uma amizade que eu estou a fazer, mais uma pessoa que eu estou a conhecer, muito grata pelo seu convite. De nada, muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui hoje conversando com a gente. Bom, antes da gente entrar no assunto, eu só quero falar rapidinho sobre o que é a Ranking Coach, né? Eu falei que a Ranking Coach é um software de SEO, de otimização de website, então todo mundo quer aparecer na primeira página do Google e é muito competitivo, é muito difícil, o SEO é uma série de técnicas que as pessoas às vezes nem sabem e a Ranking Coach vem, então, para te ajudar a facilitar o seu processo de entender o que você precisa mudar, qual é o processo de otimização para o seu site, para você ranquear no orgânico, né? Então, nós temos 14 dias de testes gratuitos, o link está aqui na descrição do vídeo, então, se você ainda não conhece o Ranking Coach, passa lá. E agora a gente vai falar sobre a Ju. Então, Ju, quanto tempo você está no marketing digital? Você trabalha com isso? Cristiane, eu conheci o marketing digital há cerca de 7 anos, está, fez agora este mês 7 anos que eu conheci o marketing digital e porque, vou só passar rapidamente, eu durante muitos anos andei à procura de trabalho a partir de casa, porque eu tinha muita dificuldade em encontrar trabalho e o trabalho que eu arranjava, eu não gostava, ou seja, no fundo eu não gostava de trabalhar para os outros, então eu queria encontrar um trabalho a partir de casa. Um dia eu decidi sair de Caldas da Rainha, que é onde eu moro, para ir para Lisboa, através de uma amiga eu conheci o marketing de rede e o trabalho a partir de casa que me fascinou, ou seja, nem pentei duas vezes, fascinou-me, não é? E à medida que eu fui começando a aprender, ou seja, eu quando comecei eu não sabia nada, eu mal sabia o que era uma internet, ou seja, eu mal sabia pesquisar na internet, não é? Mas o facto de, eu quando comecei há 7 anos atrás a conhecer tudo isto, eu própria tive que me desenvolver também, tive que aprender muita coisa, tive algumas pessoas que me ajudaram, claro, tive que aprender muita coisa, a linguagem própria da internet, como a Cristiane sabe termos e certos tipos de palavreado, digamos assim, que quem não está dentro da internet desconhece, eu desconhecia, portanto eu tive que aprender isto tudo. E então, eu pertencia a um grupo que já não existe mais, mas eu pertencia a um grupo aonde ele estava constantemente, ou seja, eu trabalhei em duas, em duas, em duas, em duas, em dois negócios de marketing de rede, posso dizer, não tem problema nenhum, um deles é a ForLive, que eu gostei imenso, e o outro é Empower, a Empower Network, que já fechou, portanto essa já fechou, mas durante esse tempo em que eu aprendi, eu gastei muito dinheiro em comprar cursos, em ter os meus blogs, em publicidade, eu fui aprendendo ao longo destes anos todos a implementar os sistemas, ou seja, o grupo onde eu estive durante alguns anos, fez com que eu aprendesse muita técnica, porque eu estava constantemente a alterar as coisas, a mudar as coisas, não é? No momento, eu passava constantemente a trabalhar na parte técnica, o que de certa forma me prejudicou, porque eu tinha que estar em contato com as pessoas, que eu tinha que formar com pessoas para conseguir manter as minhas vendas e gerar leads e ter a minha equipa e tudo bem, acabou por essa parte ter ficado para trás, porque eu via-me sozinha, sozinha, a tentar trabalhar, a tentar aplicar toda aquela técnica que é precisa a nível de páginas de captura, de blog, escrever artigos, trabalhar bem as redes sociais e tudo mais, não é? Eu às vezes estava desesperada e senti muito o desejo de pagar alguém que estivesse ao meu lado para eu lhe poder ensinar, ok? Entretanto, mudei de grupo, passei para um grupo completamente diferente e em cinco anos eu transformei-me completamente, ganhei muito, ganhei muita pedalada, como se costuma a dizer, eu não posso dizer que sou, às vezes eu sou licenciada ou sou especialista, eu não sou licenciada em nada, eu não sou especialista em nada, eu ando, o que nós aqui em Portugal costumamos dizer, eu ando na universidade da vida a aprender a fazer as coisas, a aprender a cavar o chão, aprender a semear, a aprender para depois escolher, e é isso que eu faço é, depois, que é ensinar as pessoas a criar sistemas de marketing, porque eu tenho todo o conhecimento e toda a prática durante estes anos todos a implementar tudo isso. Entretanto, eu tirei a certificação de consultores que me qualificou a ser hoje consultora de marketing e business coach, que é o que eu sou na realidade. Muito bom! E aí agora você escreveu o seu segundo livro, não é? É o segundo, não sei? É, eu já escrevi mais, mas agora o que está em conta é o meu e-book, que é o Segredo uma história de inspiração, é minha, portanto, é uma história de inspiração, não, uma história de superação, peço desculpa. Ainda tenho muita coisa para superar, não é? Ainda tenho muito trabalho para superar, a minha história ainda não acabou, portanto, isto é só o rabisco da minha história, não é? Porque se eu pusesse ali, ficava maior que a Bíblia. Todos nós, não é? Todos nós precisamos nos superar sempre, porque a gente passa o nível, tem que passar o próximo. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu só, só para, esta é a parte do livro, onde só para eu me dar a conhecer um pouco, para as pessoas terem noção de quem eu sou, o que é que eu faço, o que é que eu faço, pronto, tudo isso. Pronto, e este e-book, eu tinha um outro que se chamava Três Formas Simples de Colocar e Divulgar o Seu Negócio, e ele falava que fazia parte do sistema de marketing, e quando eu tenho clientes que vêm até comigo e me dizem, eu preciso de divulgar mais o meu negócio, eu preciso de ter mais leads, eu preciso de ter mais clientes, eu preciso disto ou preciso daquilo. Eu explicava, tim, tim, por tim, tim, tudo o que está escrito nesse livro que eu acabei de escrever há pouco tempo. Esse livro, Como Criar um Sistema de Marketing Digital. É, exatamente, porquê? Porque é isso que as pessoas têm de fazer. Então eu pensei, peraí, isso não faz, não está a fazer, dá muito sentido eu ter, eu ter Três Formas Simples, quando a pessoa não precisa mesmo, é de criar um sistema de marketing. Então, quando as pessoas vêm ter comigo, ou já leram o meu e-book e vêm-me pedir informações, ou querem sessões, ou querem que eu as ajude na prática, ok? Ou, se ainda não leram, eu dou. Olha, o que tu precisas de fazer é isto que está aqui no meu livro. Lê, e depois, se precisas de ajuda, na prática, porque muitas vezes as pessoas leem o livro, mas depois não conseguem implementar na prática, que é o que acontece à maioria das pessoas. Principalmente pessoas que não estão muito habituadas a lidar com o computador, não conhecem muito, não sabem muito bem lidar com as redes sociais e dar essas voltinhas todas. Então, o meu objetivo é informar a pessoa o que é que ela tem que fazer, dar primeiro, primeiro eu estou a dar a informação do que é que ela precisa de fazer, e aí se a pessoa depois realmente precisa dos meus serviços, precisa que eu entre, que eu ajude pessoalmente, passo por passo, porque normalmente pessoas precisam mesmo dessa ajuda. Ou pessoalmente comigo, ou quem não pode estar, eu faço o que estou, portanto tenho uma cliente neste momento que estou a trabalhar com ela, com ela online, porque ela como não pode estar comigo. Portanto, esse é o meu objetivo, é ensinar as pessoas a criar um sistema de marketing. Muito bom. Eu li o livro, o livro tem realmente passo por passo o que as pessoas precisam fazer, inclusive tem uma dica super mara que eu não vou dizer para as pessoas de um plugin para usar, para fazer uma página. para isso, você vai ter que ler o livro dela. Exatamente. Eu não conhecia e eu achei muito interessante, já procurei no YouTube e tal, essa dica que você deu lá. Agora, as pessoas falam muito hoje em dia em escrever e-book, né? E-book faz parte do marketing digital, eu preciso ter um e-book para levar o meu negócio para frente. E a dúvida é que fica assim, mas ok, eu vou fazer um e-book, mas como que o e-book realmente vai ajudar o meu negócio digital, assim? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você já tem mais de um e-book agora, ou então você já tem know-how para falar como que o e-book transforma e qual a importância de você ter um e-book no seu negócio? A importância de eu ter um e-book num negócio de cada pessoa é usar. Primeiro, antes de nós vendermos ou de começarmos a ter, a vender algo, nós primeiro temos que dar a informação à pessoa. Ou seja, o e-book, falando curto e grosso, como nós costumamos falar, é um call to action. O que é uma chamada à ação? É através de um e-book que as pessoas conseguem leads para as suas páginas de captura, conseguem fazer vendas. Então, o que é que, ou seja, deixa-me explicar, a Cristiane agora tem o seu negócio, não importa qual, não é? Então, para começar a gerar leads, principalmente, isto sobretudo se a pessoa trabalhar em marketing de rede, sobretudo se trabalhar em marketing de rede, é preciso ensinar algo a alguém, algo a alguém, é preciso, é, vamos, vamos, deixa-me explicar isto desta forma, às vezes para as pessoas que me estão, depois nos vão, que nos estão a ouvir para compreender. E vamos imaginar, nós temos um terreno vazio, não é? Mas nós queremos que venham as abelhinhas, certo? Se não tiverem lá, se não tiverem lá as flores, as abelhinhas não venham, então é preciso colocar lá as flores, para que elas venham. Então, criar um e-book a ensinar algo a alguém, é um call to action que é colocado dentro de uma página de captura para gerar leads, ou seja, eu estou a gerar leads com o meu e-book, que é o quê? Eu divulgo, ou seja, faço publicidade gratuita, mas também faço a publicidade paga, o que é que acontece? As pessoas, se queres ter mais sucesso, se queres desenvolver mais o teu negócio, se queres aprender a usar as ferramentas de marketing corretas, se queres estar aqui o meu e-book, clica no link, coloca lá o seu nome, o teu e-mail e clica e vais receber uma cópia. Então, o que é que as pessoas fazem hoje? É algo que está a chamar a atenção, é algo que elas realmente precisam de saber e querem saber essa informação, as pessoas deixam lá o seu nome, deixam lá o seu e-mail, clicam no botãozinho, a pessoa recebe o e-mail no seu e-mail, que lá deixou, e eu fico com uma lead, o que é que vai acontecer? A partir daí eu tenho uma sequência de e-mails de seguimento, que vão seguindo todos os dias um da um, com mais informações, ou informações que já estão dentro do e-book, mas de forma mais detalhada, onde as pessoas têm mais informação. E é a partir daí que as pessoas vêm comigo e me pedem ajuda. É a partir daí que as pessoas começam a ter ou prospectos, ou começam a vender os seus produtos, ou começam a vender os seus serviços. Por isso daí um e-book ser extremamente importante. Agora, se a Cristiana me dá a licença só para eu explicar aqui uma coisa. Pode explicar. É o seguinte, um e-book não pode ser um e-book qualquer, não pode ser a mandar para o ar, não pode ser a mandar para o ar, ok? Cristiana, peço desculpa, não pode ser um e-book qualquer, tem que ser algo que ensine na pessoa, ou seja, cinco passos para emagrecer, cinco dicas para desenvolver o seu negócio, cinco... Gostar a entender ou... Tem que trazer, tem que realmente trazer a informação, tem que realmente agregar valor, tem que realmente ajudar aquela pessoa que está lendo o livro, né? Exatamente, ensinar algo, ensinar algo que ajude essa pessoa a resolver um problema que essa pessoa tem, ok? No fundo é exatamente isso mesmo. Daí a importância que tem um e-book. É claro que depois também faz, depois divulga-se, como eu já disse, o e-book ou nas redes sociais de forma sindicando, portanto, espalhando pelas redes sociais a nível gratuitamente e faz-se uma publicidade paga, não é? Portanto, ou por algum tempo depois experimentar e tal, depois e tal, quando se quiserem saber mais informações que depois falem comigo, ou então é o meu e-book. Esse e-book, né, é do... Para criar um sistema... Como criar um sistema de marketing digital, né? Ele tem 13 dicas, né? São 13 pontos ali, desde como escrever um e-book até, né, o cartão de crédito. Então, é um e-book, assim, passo a passo mesmo para quem está começando nessa jornada. É, exatamente. Deixa-me só acrescentar, Cristiane, que é assim, este e-book é um e-book direcionado às pessoas que não têm a noção do que é um marketing digital. Exato. Que não sabem que o marketing digital existe e que é preciso montar todo um sistema. Porque tudo na vida, nós vivemos, nós próprios somos um sistema. O nosso carro tem que ter um sistema para funcionar como deve ser, correto? Há um sistema, uma estrutura que é feita sempre para construir uma casa. Nós temos sistemas, sistema solar, nós temos o sistema financeiro, temos o sistema de saúde. Tudo é... Tudo são sistemas. Nós vivemos em sistemas, mas dentro de sistemas. Então, colocar o negócio na internet, independentemente, já é um negócio online ou um negócio tradicional, se ele não estiver na internet, simplesmente não existe. Então, esse e-book é tanto para quem tem um negócio tradicional online ou para quem tem só um negócio online? Exatamente. Portanto, para quem tem um negócio online e para quem tem um negócio tradicional e que gostaria do que colocar online. Porque tem muito mais projeção, portanto, tem muito mais divulgação, não é? Portanto, é diferente, a não ser aquelas casas que já são muito antigas, que já têm anos e as pessoas sabem que aquela casa está ali, que vende aquele determinado produto que os ajuda a resolver um problema. Estas novas que agora estão a iniciar, mesmo que estejam há alguns anos, se é preciso um todo tipo de projeção. Não importa se é uma loja física com produtos físicos ou se é uma loja que vende um serviço qualquer, se não estiver na internet colocando um sistema, as coisas não funcionam ou demoram de maneguado tempo a chegar às pessoas. E depois, eu vejo muita, muita, muita gente a querer ter sucesso, a querer conquistar a sua liberdade, a sua independência financeira. E fazem tudo de forma muito amadora, porque não têm o conhecimento. Então, eu tenho que tentar chegar a essas pessoas. Muito bem. Bom, é isso. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas respostas. Obrigada e eu. Obrigada também a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixe seu like, deixe seu comentário. Se o pessoal quiser te achar, Ju, nas mídias sociais, como que eles te acham? Você tem... Você está presente em quais mídias sociais? Diz para eles. Estou no Instagram, estou no LinkedIn, no Twitter, estou no Facebook. O Facebook, podem-me procurar a minha página Jufaria Traço Consultora de Marketing Digital. Ok? Podem também ir ao meu blog, www.jufarialiberdade.com, ok? Estão lá tudo, estão lá os meus contactos, ok? Está lá o link para entrarem em contacto comigo através do Messenger, ok? Para me encontrarem no meu profil, escrevam Maria de Jesus Faria, que é realmente o meu nome, depois por baixo em aspas está Jufaria. Ah, ok. E pronto, eu estou lá, estou sempre disponível para ajudar. O meu trabalho é realmente ajudar as pessoas a divulgarem os seus negócios de forma correta para que consigam começar a fazer vendas, começar realmente a bombar com os seus negócios e começarem a viver os seus sonhos porque o meu era ter a minha liberdade e não há nada nem dinheiro no mundo que pague ter a nossa liberdade e fazermos aquilo que nós queremos fazer e viver o estilo de vida que nós queremos. Eu ainda estou muito, eu ainda estou muito ao princípio, mas minha querida, não há dinheiro para pagar. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, minha filha. Também vou lembrar o pessoal para ir lá conhecer o Ranking Coach e seguir a gente nas redes sociais. Ranking Coach, português, não é de Portugal, porque Portugal é Brasil. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Ju. Um beijo a todo mundo. Tchau, beijinho, Cristiane. Muito grata por tudo, pelo teu convite de eu estar aqui hoje. Obrigada. Beijinho a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.